Boa tarde a todos os amigos que curtem nosso canal da Rígida Zé Carro Estamos aí com mais um vídeo de dicas de manutenção automotiva Eu sou o Leandro, você já me conhece Chegou pra nós aqui essa tarde essa Mercedesinha bem classe A Com problema de freio ABS, tá pessoal? O cliente nos relatou que o carro estava com dificuldade na frenagem Sentindo até o freio um pouco duro A princípio nós suspeitamos do hidrováculo do carro Porém depois de alguns testes nós vimos que o hidrováculo estava legal E partimos para fazer um teste de bloco do ABS O módulo do ABS, tá? E eu ia estar mostrando pra vocês aqui como se faz esse teste, beleza? E como resolve um problema desse, tá bom pessoal? Vamos acompanhar aí, desde já eu peço que você se inscreva no canal Dê aquele like e resposta aí pra estar nos incentivando E tá colocando cada vez mais aí vídeos, conteúdos aí a respeito de manutenção automotiva Beleza? Vamos acompanhar pessoal Pessoal, nós fizemos alguns testes já no veículo E percebemos que duas rodas não estão freando, tá? A roda dianteira esquerda e a roda traseira direita Essas duas rodas não estão freando Então nós vamos partir aqui pra os testes, beleza? Aqui no bloco, aqui pra saber o que que tá acontecendo Pra até mesmo eliminar se o problema é a descida A descida aqui do cilindro mestre pra o bloco do ABS Se são tubulações Se são as tubulações que levam, no caso, pra cada cilindro de roda, beleza? E até mesmo pra pinça de freio Vou estar mostrando pra vocês aí como se faz esse teste, beleza? Muito fácil pessoal A gente vai desmontar aqui, ó Isso aqui é a descida do cilindro mestre E esse aqui também é a descida do cilindro mestre A chave 12, tá? A chave 11 é a descida da tubulação das rodas, beleza? E aí eu vou precisar de uma pessoa pra poder tá freando lá dentro do carro E a gente vai ver aqui aonde é que o óleo tá saindo E aonde o óleo não sair Nós temos a certeza de que tem um problema aqui no bloco do ABS, beleza pessoal? Nesse momento aí eu vou mostrar pra vocês aí como é que a gente faz o teste aí no bloco do ABS, tá? A gente vai soltar aqui Uma a uma, tá? Uma saída a uma que vai pras rodas, tá? E quando ele pisar lá no freio lá dentro Ela vai ter que sair óleo aqui, certo? Você tem óleo aqui, óleo? Vai ter que sair? Você tem óleo? Sai nessa linha aqui, beleza? Vai ter que sair aqui Pronto Fiz no freio Opa, beleza, já foi Então a gente viu que aqui tá funcional, certo? Aí o que vocês fazem pra continuar mantendo pressão na linha? Tem que ter cuidado pra não comer a rosca aqui, tá pessoal? Tem que entrar com bastante cautela pra não comer a rosquinha Quando ele encaixar você dá o aperto Agora eu vou mostrar pra vocês o defeito do carro Tá? Ó Deixa eu fechar bem pra poder dar pressão Na parte Pra não dividir, né? A pressão aqui no O lugar onde a gente tá aberto Com o lugar que eu vou abrir Bom, apertei Agora eu vou tirar esse aqui, ó Tirei Porque tá solto já Olha, teria que quando pesasse no freio Sair, olha aqui como saiu aqui Perfeito? Vamos lá, vai Pisa no freio Pisa firme Ó, não sai nada, ó Pode ver que tá seco aqui a saída, ó Beleza? Isso aqui é de uma roda, tá? Eu não sei dizer pra você Só procurando aqui Eu acho que essa daqui é da dianteira Esquerda Essa é da dianteira esquerda E essa aqui é da traseira direita Vamos lá Ó Vamos lá Pisa no freio Fica firme Ó, ele tá pisando lá e não sai nada aqui, ó Então a gente tá com essa e essa roda obstruída Automaticamente ela, claro, que não vai frear Se o óleo não tá chegando até nas rodas, não vai frear O procedimento agora que a gente vai fazer Vai ser desmontar Esse bloco aqui, né Pra poder ver se tem algum tipo de recuperação É... Na melhor das hipóteses a gente vai recuperar Se não, só realmente substituindo a peça Perfeito? Vamos lá É isso aí, rapaziada Vamos lá, olha Já demos um talento aqui no módulozinho, tá? Do ABS da Mercedes Já demos uma limpada Conseguimos fazer a desobstrução da alimentação, tá? Das duas rodas em questão Que está com defeito E agora vamos pra teste Vamos pra teste pra ver se deu certo aí, beleza? Só mostrar pra vocês aí que a peça já tá toda limpa Toda revisada, ó Só botar no lugar e a gente vai ver como é que Vai suceder aí no carro, beleza? Tá? Então, galera, vamos lá Agora é a hora da negra, tá? Isso aqui é a alimentação Que eu já te falei pra vocês aí na última tomada Que desce aqui do cilindro mestre As duas saídas das rodas que estão boas Já testei, vocês viram que estão boas E essas aqui eram as que estavam obstruídas Essa e essa aqui Vamos fazer agora o teste pra ver se agora ela tá desobstruída A gente já conseguiu fazer já A desobstrução da linha Vamos lá Pila no freio aí, por favor, tio Olha aí, ó Ó a pressão Deu pra pegar? Mais uma, vai Aê, olha a pressão Beleza Agora, galera Essa aqui é a segunda linha Que a gente tava na última tomada com defeito Vamos fazer o teste dela Vai, pisa Pisa Ó Ó Vai, pisa Solta aí, ó Como é que ela tá com pressão, ó Vai, pisa Ó Tá bom Pode parar É isso aí, pessoal A peça foi recuperada, tá A própria peça do cliente, tá Isso aí é claro que é ótimo Pros negócios Pro comércio do relacionamento, né, galera Vamos ter que comprar uma peça dessa nova E é isso aí Vamos agora fazer a montagem Pro teste Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo Tá bom Vamos acompanhando aí Até o finalzinho aí Pra gente tá No final merecendo aquele like de vocês É aquela inscrição no canal, hein Bom, galera Agora nesse momento Nós vamos pra negra, né Vamos pro testar o freio Vem comigo Vou botar o cinto aqui Porque a gente vai frear bonito agora Você também bota o cinto, tá, Léo Léo, pô Por assim dizer, é meu filho, pessoal Que tá agora me ajudando aqui na oficina Me dando uma força Tá sendo até meu cinegrafista agora, coitado Tô explorando o moleque, mano Vamos lá, Léo Vamos lá Agora é o teste, galera Pra ver se tem freio O carro tava uma porcaria o freio Imagina, menos duas rodas freando Simplesmente não parava, né Só isso Agora vamos ver se para Acho quatro rodas funcionando Vou frear Ih, rapaz Segura, hein Segura que tá bonito o negócio, hein Vem freio, hein Ih, rapaz Que que é isso, hein É isso aí, pessoal Tem freio de novo, tá Freio perfeitamente Funcionando, tudo ok, tá E é isso aí Você que quiser fazer a sua revisão aí Só procurar, tá Entrar em contato conosco aqui da Revisa Cá De São Cristóvão De Laranjeira Beleza Nós temos aí o prazer de atender Desde já agradeço a você por ter assistido esse vídeo, tá Se inscreve no canal Dá aquela força como eu pedi a vocês, tá Compartilha aí, pessoal Me ajuda aí A tá divulgando mais e mais aí o nosso trabalho Beleza Um abraço a todos Obrigado aí por assistir esse vídeo Valeu